A gente sim, é nosso Na mega festa do Diego Mega festa do Diego, esse melhor amigo A gente sim, vamos juntos A gente sim, vamos juntos Olha, eu vou deixar E pessoal, é isso aí, a gente sim É o aniversário do Diego, nosso amigo Um abraço, Diego, sucesso Tchau, tchau